A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, 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 medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, 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 medo É ela quem diz, qual a voz que eu não quero conservar pra tentar ser frio As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se você quiser nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser frio As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser frio As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir 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 a te mentir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL